Então... Esse facão aqui foi do meu avô... Meu avô Vivaldo... Na época... Meu pai comprou esse facão do meu avô... E agora... Esse facão... Meu pai passou pra mim... Pra mim... Tá enferrujado... Nós vamos tirar o ferrugem dele... No cabo eu não vou mexer... Porque o cabo é de chifre... Tá um pouco escamado... Mas a gente dá um jeito nele aqui... Vamos dar uma lixada nesse cabo... Agora aqui na lâmina... Esse facão... Segundo meu pai... Não tem mais marca nele... Segundo meu pai... É o corneta... Estrangeiro... Nem sei... Se existe... Mas... Meu pai disse que é o corneta... Estrangeiro... É muito bom de... E corta esse facão... Na verdade... Ele tinha mais... Quatro polegadas... Aqui pra frente... Em um acidente... Quebrou... Ele vinha até aqui... Em um acidente... Ele quebrou aqui... Porém... Ele tá... O peito dele aqui... Tá muito grande... Eu vou fazer... Fazer um peito menor aqui... Aqui sim... E vamos fazer um processo nele aqui... Pra ele ficar... Novo... Em folha... Muito bom esse facão de corte... Dois道os dos deumos... Maridos... Já Над bok... Ramuca... E andro... Dois... Super Abend... os Adiós Mance... Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí